A Enoji Costa revela novo look, fãs reagem, assim não dá. A Enoji Costa mostrou um novo look e encantou os fãs? A Enoji Costa recorreu às redes sociais. Esta quarta-feira, dia 11 de janeiro, para partilhar com os seguidores uma fotografia com um novo look. Trata-se de um vestido preto comprido e justo que conjugou com umas sandálias abertas pretas. O que lhe garantiu imensos elogios por parte dos fãs? Na legenda da imagem apenas acrescentou um emoji de um espelho. A caixa de comentários encheu-se rapidamente com imensos elogios. Assim não dá. Linda, não há dúvida e mesmo uma bodade, ou são apenas alguns dos exemplos. Recorde-se que a atriz é mãe do pequeno Martim, de um ano, fruto do relacionamento com Miguel Coimbra. Tchau. Tchau.